Salmo 91, verso 4, a parte A, vamos ler juntos meus irmãos, 1, 2, 3 Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro Quantos podem dizer amém meus irmãos? Meus queridos irmãos, ao abrirmos a nossa Bíblia no livro dos Salmos Chamado pelos judeus de Sefer Terrilim, livro dos cânticos Nós nos deparamos com a harpa dos judeus E o livro dos Salmos, ele é essencialmente de cânticos e o maior livro da Bíblia 150 capítulos, por assim dizer Também, ele ocupa a parte central da Bíblia Mostrando que a música, ela tem uma parte preponderante no culto de adoração ao Senhor Todos sabemos que, embora os Salmos sejam essencialmente cânticos Eles também têm poesia Eles também são Salmos didáticos que trazem ensinamento, instrução Como o Salmo 1º, por exemplo Mas eu quero me ater, talvez, ao Salmo mais conhecido de todos Depois do Salmo 23 Que é o Salmo 91 A epígrafe deste Salmo nos fala Nas palavras do salmista de que ele confia na proteção de Deus Ele diz aqui na epígrafe A segurança daquele que se refugia em Deus E é baseado no verso 4 Onde o salmista se serve de uma alegoria Quando fala do cuidado e da proteção que os pássaros oferecem aos seus filhotes Que eu quero falar nesta noite, em rápidos momentos, sobre o Deus que protege O verbo proteger é traduzido pelo nosso dicionário como afastar algo ou alguém do perigo Proteger também é abrigar-se do mal Proteger é ficar escondido para se salvar E ainda é traduzido como defender Como sempre está ligado este verbo à proteção do mal Nos vem a pergunta O mal existe? E há desde quando passou a existência? Ora, biblicamente o mal existe E ele é uma corrupção do bem Como a ferrugem do ferro E embora não seja um ente, mas ele existe Passou a experiência humana Todos nós, após a queda do primeiro casal Estivemos ou estamos passivos de enfrentar o mal Jesus nunca iludiu seus discípulos De que a vida cristã seria um mar de rosas Ele vacinou os discípulos Ele vacinou os discípulos dizendo No mundo tereis aflições Até mesmo antes de Jesus, o sábio Salomão disse Que tudo quanto sucede ao justo, sucede também ao ímpio Então ser crente não é Está imune às vicissitudes Aos males Todos podemos enfrentar Males físicos Males emocionais E males espirituais Males físicos são, por exemplo, acidentes Tempestades Furacões Guerras Assaltos Dentre outros Males emocionais São aqueles que atingem A psique do homem Sentimentos ruins Como medo Angústia Solidão Desespero E até doenças psicossomáticas Tão contemporâneas Como a depressão Ansiedade crônica E até mesmo a síndrome Do pânico Há de se acrescentar ainda Males espirituais Operados pelos demônios Contra os servos de Deus O que é perfeitamente possível Segundo a permissão de Deus Sem que Deus permita O diabo não pode fazer nada Contra um crente Diga amém, meus irmãos Mas no livro de Jó Nós encontramos Deus permitindo Satanás afligi-lo Em Jó capítulo 1 Versículo de número 12 Então, ou por provação Ou porque a pessoa Está fora da vontade de Deus Conforme 1 Samuel 16,14 Quando se refere ao rei Saul No entanto A despeito da presença do mal no mundo Dos males físicos, emocionais e espirituais A Bíblia nos revela Que Deus nos protege Quando Ele quer Diga amém, meus irmãos A Bíblia diz que Deus nos protege E nos protege de todos estes males Por exemplo, Ele nos protege Dos males físicos Os discípulos passaram uma experiência De uma tempestade no lago Ora, uma tempestade é um mal físico Eles pensavam que o barco ia virar Apesar dos 12,4 serem pescadores Eles tinham experiência com o marbravio Em ocasiões que eles enfrentaram Mas eles chegaram a desesperar-se E a gritar alto Pedindo socorro ao Senhor Que estava na popa dormindo Marcos acrescenta Que Ele estava deitado sobre uma almofada E de repente, diante do clamor desesperado Dos discípulos Jesus sai da popa para a proa Para assumir o comando da embarcação E Ele manda que o vento e o mar se aquietem E aquela grande tempestade Se transformou em uma grande bonança Glória a Deus Então, Deus nos protege Dos males físicos Mas também Deus nos protege Dos males emocionais É possível que o crente Quando enfrente uma situação difícil Sentimentos ruins Venham ao seu coração O salmista no Salmo 46 Veja na sua Bíblia, por favor Ele estava enfrentando Uma situação difícil Mas manifestou-se em seu caráter Em seu espírito Em sua alma De que Ele deveria permanecer Confiante no Senhor Diz o texto Deus é o nosso repúgio E fortaleza Socorro bem presente na Angústia E Ele diz Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Você já pensou a terra saindo De um lugar para outro? E Ele ainda diz Ainda que os montes Se transportem Para o meio dos mares Imagine um monte Saindo de um lugar para outro E você no meio Desse fogo cruzado E você vê tudo Desmoronando Mas você dizendo Deus é o nosso Refúgio e fortaleza Glória a Deus Então, Deus nos protege Dos males Emocionais Mas também Nos protege Dos males Espirituais Há males que são De origem espiritual Demoníaca É tanto que até os pagãos Tentam se proteger De alguma forma Dos ataques Do mal Eles usam Desde a antiguidade Amuletos Com o sentido Com o sentido de Estarem se protegendo Daquilo que pode acontecer De desgraças Doenças Feitiços Ou malefícios Aqui no Brasil É bem comum Pé de coelho Trevo de quatro folhas Figa Ferradura Atrás da porta Ou até a figura De um Buda Tudo isso Para trazer Proteção Ao ambiente O crente Não precisa De nada Disso Deus é o Protetor Da igreja E o protetor De cada Crente Salvo O crente Não tem medo De passar Debaixo De escala O crente Não tem medo De gato Preto O crente Não tem medo De feitiço De maldição Porque isso Não tem nada Contra ele Não vem Contra ele Quem não lembra Por exemplo Quando Israel Vinha trafegando Pelo deserto Rumo a terra Prometida E preocupado Balaque Com a prosperidade Do povo De Israel Contratou A Balaão Um profeta Que se vendia Para que Pronunciasse Maldição Sobre o povo De Israel No entanto Apesar De receber Dinheiro E de Deus Se colocar No caminho Como seu opositor Para que ele Não fosse Adiante Naquela Empreitada Ele insistiu E deixou E ele chegou Numa montanha Numa colina Levantou Sacrifício E viu O acampamento De Israel Israel nem sabia Que nos bastidores Alguém estava Tentando Contra ele Nós não temos Ideia Irmãos Do que acontece Nos bastidores As vezes Nós estamos Fazendo a obra Estamos aqui A colar Ajudando o nosso Pastor E não sabemos Que ao redor Tem gente Usada Pelo inimigo Querendo O nosso mal Mas não é demais Dizer Que tem Uma película Invisível Sobre nós Tem uma blindagem Sagrada Que não deixa Que nada Venha Contra nós Senão Por permissão De Deus Balaão Abriu a boca E disse É agora Que eu vou Amaldiçoar E quando Ele abre A boca Deus possui As suas Cordas Vocais E faz Uma coisa Que a gente Tenta explicar Porque a gente Diz que Deus Não violenta Livre Arbítrio Mas nessa Ocasião Ele mexeu Ele mexe Onde ele quer Se você Não vai falar O que você Quer Você vai falar O que eu quero Quando ele Pensou em dizer Amaldito Amaldiçoado Seja Israel Ele disse Quem pode Amaldiçoar O que Deus Abençoou Aleluia 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 Quem sabe Alguém na tua Casa Antes de você Vim pra ceia Jogou uma palavra Em precatória Já que você É um servo de Deus Diz Tu não vai Passar disso Esse negócio De ser crente Não vai te levar Pra canto Nenhum Deus vai Trocar a língua Do praguejador E vai fazer Você ser Uma benção Aleluia Glória a Deus E ele tentou A primeira A segunda E a terceira E todas As três Deu errado Todas as tentativas Do inimigo Contra Israel Foram canceladas Foram neutralizadas Glória a Deus Então Deus Nos protege Nos protege Do mal A Bíblia mostra Diversas vezes Muitas são As aflições De um justo Mas o Senhor De todas O livra Salmo 34 E 19 Ele não somente Protege Do mal Mas também No mal As vezes Deus não permite Que a gente Enfrente E as vezes Ele permite Que a gente Enfrente Mas enfrenta Com ele Diga amém Meus irmãos Por exemplo Em Isaías 43 e 2 Quando passares Pelas águas Estarei contigo Ele não está dizendo Que você não vai passar Ele está dizendo Quando você passar A diferença Entre o crente E o incrédulo É essa Que o incrédulo Passa só E o crente Passa acompanhado Estarei contigo Estarei contigo Estarei contigo E quando pelos rios Não te submergirão Quando passares Pelo fogo Não te queimarás Nem a chama Arderá em ti Glória a Deus Deus livrou Noé No dilúvio E é antagônico Porque Noé Era agricultor E manda ele Fazer o trabalho De um engenheiro naval Qualquer um de nós Se visse Noé Numa arca E visse o Titanic Do outro lado Sem saber qual foi O destino dos dois A gente optaria Por pegar uma carona No Titanic Que ele foi construído Por um engenheiro naval O casco era de aço Ele foi tão prepotente Que diz a lenda Que no primeiro dia Da viagem Ele disse Esse aqui Nem Deus afunda Era um homem De cabedal Era uma estrutura Invejável Na época Mas nós sabemos Qual foi o final O iceberg Que é uma montanha Dentro d'água Rasgou ele Pelo casco E veio a naufrágio Do outro lado Está um agricultor Que não entendia Nada de engenharia naval Mas Deus disse Eu vou te dar As medidas Do transatlântico Farás de três andares Uma porta lateral Uma escotilha em cima Que Deus entende De tudo Até de embarcação Separa comida Para os animais Entra dentro Que eu vou fechar Quarenta dias E quarenta noites De chuva E está lá o velhinho dentro Todo mundo morto Ao redor E ele disse Não sou engenheiro naval Mas confio em Deus Estou aqui guardado Deus ainda protege Deus ainda protege Deus ainda protege O seu povo Aleluia Deus livrou Daniel Na cova dos leões Não foi da cova dos leões Foi na cova Deus disse Eu vou deixar entrar E não foi na cova dos gatinhos Foi na cova dos leões E eles estavam tão famintos Que no final da história Se diz que jogaram Aqueles que tramaram Contra Daniel Que os corpos Nem encostaram no chão Os felinos Tragaram Esmigalharam Os ossos No ar Daniel Foi lançado Dentro Uma trama Terrível Viram a prosperidade dele O interesse De Dario De promovê-lo Tem gente que é assim Não suporta O crescimento Dos outros Aí faz artimanha Mas Deus está No comando Da situação Pegaram Daniel Orando Olha o pecado dele De joelhos Tinha tanta saudade De Jerusalém Que abria as portas Interessante Que o decreto Proibia orar Ele podia orar Com as janelas fechadas Para orar escondido Ele disse Eu não estou pecando Deixa as portas abertas Virado para Jerusalém Pegaram ele orando Disseram ao rei O rei lamentou Disse Logo Meu melhor funcionário Tem como revogar não Mas só que A lei dos medos E de peça Era maior do que o trono Nem o rei Podia revogar Isso o senhor Tem que valer Então a sua palavra Cai por terra Então jogaram Daniel lá E o rei Foi quem ficou Sem dormir Não é interessante O crente Está lá na prova E o incrédulo Que lançou ele É quem fica Sem sossego Perdi Meu melhor funcionário Estou acabado O homem daquele Vieram tocar música Ele disse Para com a música Vieram trazer comida Ele disse Também não quero comer Até jejuar Ele jejuou Quando foi de manhã Porque Dario Era evangelizado Por Daniel Só se pode entender Assim Porque no outro dia Ele correu Lá na cova Chegou na boca Da cova E disse Daniel É o servo É o servo Do Deus vivo Assim é o caso Que o teu Deus A quem tu continuamente serve Ter lhe há podido Livrar dos leões Falou com voz triste Mas lá de dentro Veio uma voz alegre Oh rei vive para sempre O meu Deus enviou o seu anjo E lacrou a boca dos leões Sai daqui desta ceia Tranquilo esta noite Sabendo que Deus Entra contigo Na fornalha Entra contigo Na cova Tu vai sair da cova Dizendo Deus me livrou Dali Deus me livrou Dali Deus protege Deus protege Te protege E protege O que é teu Está tudo guardado Quem sabe você não tem condição De botar cerca elétrica em casa Nem de colocar jogo de câmera Nem de colocar alarme Mas quando o inimigo vem Ele vê o guarda de Israel Lá na porta Vai para onde? Aleluia Que Deus nos ajude Que nós possamos guardar A palavra do Senhor Haverá livramento Deus quebra ainda Laço de morte E faz o crente sair ileso Deus abençoe meu pastor Deus abençoe meu pastor Deus abençoe meu pastor Obrigado.